Ok, estamos aqui com os nossos livros. Ou, tinha um pessoal falando pra mim que eu nem tinha que ter feito zoológico nenhum, eu fiquei meio bolado com essa parada. Que negócio é esse, mano? Tá falando justamente de que que a federação tava preocupada com o bem-estar da vida selvagem na liquezadilha. Que a gente veio, foi requisitado pra ajudar a manter o meio dos animais. Você tem que criar um lugar para o futuro par de animais presentes na liquezadilha. Caraca, eu realmente não precisava fazer o zoológico inteiro. Você foi pedido para criar um lugar para o futuro par de animais que será presente na liquezadilha. Isso vai ser usado para encorajar a conservação de espécies e manter a população sendo bridada, né? Para eventualmente ser lançada no mundo selvagem. Mano... Ah, mano... Ah, mano... Ah... Pô, meu irmão... Quem que... Cara, quem que tava presente na live em que eu li o bagulho errado e me deixaram sonhar, mano? Tá muito foda. Tá muito foda, né? Mano, quem que me deixou sonhar no dia lá, mano? Quem foi que me deixou sonhar naquele dia, mano? Que eu achei que era isso que eu tinha que fazer, velho. Fala, Riches. Acabei de descobrir, não precisava fazer zoológico não, viu? Não precisava, Richeson. Vou fazer uma cópia do livro pra você ver, filho. Estou indignado comigo mesmo. Não precisava, mano. Era a tarefa mais fácil do mundo. Eu compliquei ela mil vezes. Estradler e um leviatã. É dois móveis do Nether, né? Ó, lê a página 3 aí. Você foi pedido para criar um lugar para um futuro par de animais que vai estar presente na Liquezadilha. Isso será usado para encorajar a conservação de espécies. Você vai manter eles lá, vai ficar bridando eles, a população, para eventualmente lançá-los no mundo selvagem. Federação será responsável de verificar que você fez um espaço com requerimentos necessários. Eu fiz um ferrando zoológico, Richeson. Você já queria fazer um zoológico. É verdade. Tem esse ponto também, né? Mano. Pode ficar, pode ficar. Caraca, eu estou agoniado, mano. Não, eu não me arrependo, não. O zoológico está sendo uma parada da hora. A melhor parte é que eu nunca tinha lido o livro. Não, e o chat também não falou nada no dia, mano. O chat não falou nada, mano. Falta só os sofazinhos, né? Vamos lá dar as boas vindo para o selbo? Oh, temos que decidir, então, os ovos, Riches. Olha ele lá. Isso, meus gorila! Caralho, nem sabia que tinha gorila nesse jogo. Boa noite. Ah, é assim que você me recebe? É, ovo, caralho? Eu tenho que vir te buscar cinco meses sem entrar no servidor. Cagou para mim. E aí, Forever, está bem? Calma, calma. Estou bem, estou bem, mano. O Riches estava querendo café, mano. Ele podia ir lá buscar, né? Ô, que doideira isso aqui. O que está acontecendo? O que é isso aqui? Mano, o Cucurutti me pediu uma coisa, eu entendi outra. Tipo assim, ele me pediu para fazer dois espaços porque ele queria colocar uma espécie nova de animal na ilha. Eu entendi que era um zoológico. Aí eu fiz um zoológico. Eu e Bad Borello, a gente tem feito esse zoológico aqui, mano. Mano, que doideira. Eu nem sabia que tinha esses animais. Tem o Guy. Ô, chega aqui, ó. Esses aí são os que não tem casa ainda. Coloca aqui, ó. Os legais estão aqui, ó. Tem o Kershack, Cala. Foi a Pong que nomeou todos. Ó, aqui que estão os que já estão prontos. Aqui tem a jaulinha. Aí você tem o animalzinho na vida real. Ó, aqui tem os guaxinizinhos. Aí do lado uma foto dele da vida real mesmo e um livro dando todas as informações do mod. O que dá para fazer com ele? Que doideira. Que zica isso. Da hora, da hora, né? O que está escrevendo nesses livros? O Dapper? Eu imaginei. Eu estou em parceria com o Bad Boy. Aí ele está... É uma parceria que está fazendo. Aí eu... É porque o Cucurute vai dar um prêmio. Mano, vai dar cinco ovo do criativo de spawn. Ovo do quê? Ovo de spawner. De qualquer mob que a gente quiser. Está formatando. Você é bom nisso. Isso é bom em organizar. Pera, você pode escolher qualquer coisa? Cinco ovos de spawn de qualquer coisa. Você já sabe o que você vai pedir? Não, eu e o Richard a gente está decidindo agora, mano. Eu quero algum... Tipo assim, o ovo de spawn, se você clica no spawner, ele vira uma fábrica daquele mob. É assim que a gente tem uma fábrica de bruxa lá na nossa casa que vira expulsão. O que é isso? Ah, é. Não, não, não. Da bruxa é outra parada. Eu estava explicando com o da bruxa só para simplificar, Richard. É, o da bruxa a gente achou numa dungeon e moveu para lá. Mas se você clicar no spawner, ele vira aquele mob. É verdade, é verdade. Então, tipo assim, a gente está pensando em algum animal que tem um drop foda e que seja chato de fazer uma farm dele para fazer um spawner desse mob, tá ligado? Entendi, entendi. Mas aí, é... Acho que na real você tem que pensar em cinco diferentes, né? Ou você vai ganhar cinco do mesmo? Não, eu estou pensando em cinco diferentes. Aí eu fechei... Eu fechei, tipo assim, três para mim, dois para o Bad Barrilo. Fechei um 70-30 com ele, entendeu? Ah, para fazer... Por causa do... É, você fez... Na real, é... É, eu não sei qual a matemática que dá. É tipo 60-40, talvez? Não, 60... É por aí, vai. Não sei, mas é isso aí. Mas aí, mano, ele está me ajudando aqui a construir o zoológico. Ele, a Pong e o Dapper. Que doideira, mano. Estou muito louco. Mas por que o Cruz te mandou... Mas ele não mandou você fazer o zoológico, então? Você fez... Não, então... É, o pedido dele não era de zoológico. É porque no pedido dele ele falava sobre vida selvagem ameaçada e tal, não sei o quê. Aí, mano, eu já estava juntando dois de cada animal. Tem esse pedido aí? Tem. Deixa eu te fazer uma cópia aqui pra você. Ah, pode ficar com essa. Obrigado, gente. Conservation... Ok. Mas era só pra fazer duas jaulas, mano. Eu fiz um zoológico. E eu descobri isso hoje. É, você está fazendo cada um desses nesse aspecto, né? Tipo, de blocos 25 para 25 e tal. Então, mas eu não precisava fazer de nenhum desses animais aqui. Era só pra fazer dois pros animais novos, tá ligado? Cosmicó... Por que eles me tiram um Cosmicó? De modo fácil fazer essa porra. Não, não, mas é dentro de um balde. Dentro do balde você só consegue se você for no dandy. Mas por que que isso seria bom? Ou é só porque é raro, né? Acho que é porque é raro, é. Aí, tipo, isso daí ficou pro dapper. Mano, que específico isso. Eu acho que é meio que uma sidequestzinha, tá ligado? Eu gostei porque eu já estava querendo fazer o zoológico, mano. Já estava colecionando esses animais. Então, tipo, eu estou aproveitando pra botar todos eles na jaulinha aí que eu já estava pegando... A entrada ficou muito bonita. Você que fez? Ficou linda a entrada aqui, a decoração. É, então, eu fiz inspirado no... Caralho, do branco. Você vai achar, você vai achar. Jurassic Park. É isso. Jurassic Park, Jurassic Park. Ficou da hora, né? O portão abre sozinho também. Ficou bem massa. Um abraço, cheia da puta. Vem cá. Saudade. A gente agora tem que decidir, mano, porque o cara vai vir hoje e aí a gente tem que decidir os ovos que a gente vai pedir. O cara, quem é o cara? O mano da federação. Ah, você vai fazer o Cucuruti, imagina. É, da última vez foi o Cucuruti, mas estava dizendo que é alguém que trabalha na federação que vai vir. Então pode vir um trabalhador qualquer, sei lá. Mas a gente não tem mais conhecimento de nenhum trabalhador sem ser o Cucuruti e o Walter Bob, né? Que foi pro cacete. Ah, mano, não. Eu já vi dois trabalhando na época da prisão. Na época da prisão tinham três lá, mano, trabalhando. Na época que eles estavam construindo. É que você estava sequestrado nessa época. Mas eles estavam tentando fazer uma prisãozinha. Isso aqui é uma inspeção surpresa. Eu sou o empregado da federação. Vamos lá. Está faltando um macaco aqui. Não está legal. Esse aqui está até que ok, mas por enquanto não está aprovado. Vou passar para o superior depois. Agora deixa eu te fazer uma perguntinha aqui, já que você está querendo vir me zoar. Está usando a armadura aí já, safado? Ô palhaço, vai brincando. Tô livre, tô livre. Finalmente. Nossa, que delícia. Que delícia. Nossa, vencemos demais. O Brasil venceu. Favela no topo. Nossa, você está maluco, velho. Finalmente, finalmente a gente vai... Agora, mano, com essa skinzinha aí toda, 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 você está querendo se mostrar, né? Então, não. Na real, não. Eu estava pensando em dar uma adaptada nela aqui, ô Salbinho. Porque eu estou sentindo falta da minha identidade visual. Eu acho que eu vou tirar essa calça social e vou meter o meu shortinho ninja, mano. Ah, eu achei que você ia ficar sem caminho. Não, não, não. Eu quero manter o paletó porque é ele que me mostra que eu sou presidente. Você vai ficar de bermuda aqui, paletó. Ah, falando nisso, você não ficou sabendo, mano? Ontem rolou o... Deixa eu te mostrar meu anel, cara. Ontem eu ganhei um anel da... Que isso, pô? Calma lá! Não, não, pera, pera. Eu sou muito bem casado, meu parça. Qual foi? Ei! Calma lá. Está levando as coisas na maldade. Está vendo, Richard? Cheio de maldadezinha. Que isso, pô? É você que virou pra mim querendo mostrar o anel. Com todo não. É só o anelzinho de presidente, pô. Direto do Cuca. Você casou com o Cucurú, tio? Eu não acredito. Não, casei não, casei não. Depois de tudo que ele fez com a gente. É o anel de presidente. Olha o meu anelzão, mano. Oh, falando nisso. Deixa eu ver o teu anel. Deixa eu ver o teu anel aí também. Com todo respeito, com todo respeito. Aqui tem o do Homem-Aranha. Ah, mano. Por causa do Royer. E o dele é uma peça de quebra-cabeça. Então, na frente tem dois diamantes que acho que são os olhos do Homem-Aranha e aí do lado tem uma aranha. Ah, e embaixo tem o quê? Calma aí. Ai, cara. Caiu demais. Nada. Embaixo tem só o anel em si, tipo, onde... Céu, você nunca viu a parte de baixo, mano? Caraca, tem um QR Code embaixo, velho. Tem o Cuca que tem um QR Code embaixo. Tem um QR Code embaixo. Deixa eu tirar a foto pra você ver, mano. Não, pô. Essa é a aranha. Ah, ele conseguiu. É a maranhazinha. Droga. Achei que você ia cair na minha, mano. O cara tá maluco. Não, eu ia printar uma foto aleatória aqui antes. Tipo, olha o QR Code. Tentei, tentei. Tentei dar uma zoada, não consegui, não consegui. Mas é isso, mano. Você acha que não vai conhecer o anel que eu uso todos os dias? Mas o que você não te dá? Então, quando eu tô equipado com ele, eu fico com o efeito de presidente. Ah, pera. E se você tira, sai do nome? Sai. Não, não sei se sai do nome, né? Não, acho que não. Toma aí, deixa eu fazer um teste aqui. Não, não sai não. É, não. Eu consigo ver em cima do seu nome ainda. Mas acho que talvez em algum momento possa virar algum negócio desse, né? De quem tem o anel é o presidente? Alguma coisa do tipo. Alguma coisa do tipo. Tchau.